Ah, que droga! O Frieza ainda tá vivo! Nem o Goku, nem o Vegeta conseguiram vencê-lo! Mas eu treinei bastante, e com a ajuda do Igor e dos inscritos do Versão Dublada, nós vamos vencer juntos! Por isso, inscreva-se no canal e ativem o sininho! Que é isso! Versão Dublada Como é pra você já fazer parte da história da dublagem brasileira? Não diria que é comum, mas não é algo que eu paro pra pensar muito, assim, tendo que... Na verdade, coincidiu porque eu comecei criança, então eu não sou tão velho assim, mas já tenho uma carreira bem extensa na dublagem. Isso acaba criando esse fenômeno de eu ser jovem, mas já ter uma história, mas todo dia, falando, não, já entrei... Exatamente, entrei para o cânone da dublagem, não, isso nem é uma coisa que me... que passa muito por mim, assim. Tenho as minhas referências, mas não acho que eu esteja lá ainda, hein? É referência pra muita gente também que tá começando agora. Sim, sim, é um privilégio, é uma honra, assim, eu acho... Tento não ver como uma grande responsabilidade também, mas... Tento fazer o meu trabalho cada vez melhor, exatamente. A Zebra, eu jurei conseguir todos os pokémons do mundo. Agora eu estou pronto pro próximo passo, ser o mestre pokémon número um. E o engraçado é que, na maioria das vezes, os dubladores, eles costumam falar que eles vivem muito no anonimato, né? Os fatores que mais me fazem gostar da dublagem, além da questão da técnica e da relação do ator com o trabalho e tal, é muito isso, esse certo. Esse anonimato me seduz, assim, me interessa, eu gosto de ver... Até pra ver as pessoas analisando o meu trabalho sem saber que eu tô presente, assim, acho que dá uma outra perspectiva. Esse apelo da voz, das pessoas reconhecerem essas vozes, essas vozes tocam num lugar afetivo. É o seguinte, pai, pra qualquer garoto normal do segundo grau, um toque de recolher a sede é totalmente careta! Eu lembro que você fez um vídeo, acho que da época da faculdade, que era uma, meio que um sitcom, apartamento... Trabalho, não era nem TCC, era um trabalho de uns amigos que eu fazia letras e tinha uns amigos que fazia cinema, audiovisual. Na verdade, o André Queiroz e a Thaís Bolonha, que são um casal de amigos, na verdade, fiz uns outros curtas-metragens com ele, mas foi mais um exercício de TV deles, assim, de fazer uma sitcom, aquilo é engraçado. Engraçado, eu tenho uma vergoinha, assim, eu dou beijo com o olho fechado, assim, mas... E eles tiveram uma boa nota, olha o que parece, então deu certo. Me dá. O quê? O controle. Vanessa, o que você faz quando um cara te dá o cano? Eu nunca mais olho na cara dele! Thiago, por favor, me dá o controle. Não, e o pior é que eu não venho com aquelas desculpas esfarrapadas, do tipo, sofrer um acidente. Olha, eu tava aqui primeiro, sabe? Dá pra me dar o controle? Pedro, por que você é tão estressado? Eu não sou estressado, porra! O que eu tenho que fazer pra você me dar essa merda desse controle? Toma. Toma, é que dá o cano, é porque não gosta de mulher. Toma. Aumentou a importância de entender que um dublador precisa ser ator. É um ator. A minha defesa, a minha pesquisa, a minha busca também é isso. A dublagem é uma das vertentes do trabalho do ator, ponto final, assim. Tem muitos atores que se apresentam. Ah, eu sou ator de teatro, eu sou ator de TV. E tem até a nomenclatura, tem o dublador, né? Você não tem um nome específico pra um ator de teatro, teatrô ou cinemator, sei lá. E muitas pessoas se definem como tal, porque fazem isso majoritariamente. Mas eu acho que as coisas não se excluem de forma alguma. E é uma condição, devia ser, na verdade, isso que é muito louco, assim, devia ser até uma condição sine qua non pra alguém se dizer formado em atuação, em artes cênicas. Acho curioso que as faculdades, os cursos acadêmicos de atores ou os cursos livres, poucos ou quase, não tem um módulo de dublagem, assim. Se você for fazer dublagem, ou vai ser num curso que os próprios estúdios estão promovendo, ou num curso livre. E são inúmeros casos de atores que fizeram cinema, depois foram pro estúdio dublar e sofreram, apanharam e falaram, pô, não tenho informação disso, nunca fiz sair dublando, assim. É uma vertente, o trabalho é de ator e a técnica é de dublagem. Mas o trabalho em si, a ânima do trabalho é totalmente interpretativa, assim. Eu não gasto a minha energia numa coisa tão boba como essa. Por quê? Nós dois estávamos lutando, mas agora eu acho que já acabou. É um trabalho artístico tão complexo e tão criterioso, mas no Brasil ainda, infelizmente, tem, não sei porquê, mas uma certa cultura de que assistir algo dublado é ruim. Agora você mora na Europa, né? Tem um contato com a cultura europeia, isso é um reflexo daí também? Ou isso é muito do público brasileiro, latino-americano, enfim, é cultural? Estando aqui, comparando com os outros países, eu chego à conclusão de que, cara, pode até ser ridículo, mas é uma questão de gosto e costume. Mais do que defesa de língua, é do que se pratica no país. Independente da sua cultura, é como as pessoas estão acostumadas. A Suíça, que tem quatro idiomas oficiais, ela vai lá e dubla nas quatro línguas. Portugal dubla muito pouco, dubla só coisa pra, só programação infantil. Agora tá começando a dublar mais, mas eles passam filme legendado na TV. Aqui o pessoal não gosta mesmo, mas porque não tá acostumado. Alemanha dubla tudo, Itália dubla tudo. Então não é uma questão de, ah, é uma cultura mais avançada. O que é trelar com a intelectualização, esse fator de ser dublado ou não, que é o que eu acho que é roubado. É porque cai na questão do gosto, é mera questão de gosto. Os números mostram justamente o contrário, que a população prefere ver dublado. Então isso não quer dizer que ela é mais ignorante ou não. É uma questão de gosto, de como você vai acessar, você vai perder conteúdo de qualquer forma, com a dublagem ou com a legendagem. Ter as coisas, é o grande problema da tradução, na verdade, que isso ultrapassa até a dublagem. Isso vem desde os textos, é difícil. A tradução já é uma... E o ideal, tanto pra tradução quanto pra dublagem, é que ela seja, de fato, transparente. Que você tente pegar a essência da coisa e transmitir a essência dessa obra, que você não perceba a dublagem. Mas é difícil pra você fazer uma dublagem transparente, vai trabalho, vai... É um trampo meticuloso, assim, muito delicado. Mas acho equivocada essa ideia, assim. Mas eu acho que ela tá caindo, tá... Na Rússia, os caras não dudam, tem um cara fazendo voiceover o tempo inteiro, que pra gente é muito estranho. Uma voz masculina fazendo a voz de todos os personagens e só fazendo quase uma audiodescrição. É o jeito que eles veem, eles estão acostumados assim. Agora, quem foi que implantou isso? Por que que é assim? Cada país vai ter a sua história porque justifica falar, ah, lá é assim, desse jeito por causa disso. Mas eles têm que ir na história de cada país, contextualizar. Agora, falar que um é melhor que o outro é muito difícil. Eu acho que esse é o segredo. É dar opção. Se você der a opção, você escolhe aquilo que você quer. Fica um trabalho até interessante, você pode fazer por curiosidade. Como é que o cara fala isso em chinês? Como é que fica isso em russo? Como é que fica isso em português? Tem como audiodescrição, assim, tão fundamental quanto tudo devia ser audiodescrição. O meu nome é Curirin e eu tô vindo de uma vila muito distante que fica a leste daqui. Eu vim pra lhe pedir que me deixe treinar tudo que o senhor sabe, mestre. Como foi reencontrar o Curirin em Dragon Ball Super? Nossa, incrível. Ainda está sendo, né? Parou na metade, não entendo essa pausa aí, mas tá rolando. E cada vez é mais interessante. Gosto, tem um apego afetivo muito grande, assim, com o Curirin cada vez mais. Quanto mais o tempo vai passando, mais legal vai ficando. Tem uma empatia, porque gosto da figura dele, do personagem, assim, cada vez gosto mais. A sensação, de fato, é que nós somos amigos de longa data, né? Sim, sim. Eu acho que tem uma carga que é potencializada com coisas que só o tempo traz, mesmo. O Curirin é um presente do Wendell pra mim, assim. Acho que ele não imaginava que seria algo tão... que ia durar tanto tempo e tal. Mas eu lembro que quem me escalou pra fazer o Curirin foi o Wendell Bezerra. Vem de Wendell. Como é que ele te escalou. Dragon Ball é aqui, ó. Tem um tatuagem, Dragon Ball. Ele é lento. Eu consigo ver todos os seus movimentos. É verdade, mestre Kami. E o que que mudou no Fábio Lucindo da época do Shinji da Locomotion pra Denimax? Evangelion foi uma coisa que eu pude redublar. Tive esse privilégio de poder refazer depois de um tempo. Ao mesmo tempo que quando você não conhece, você vai mais descompromissado. E, eventualmente, acaba até tendo um resultado interessante. Por não ter informação nenhuma. Acaba fazendo uma primeira impressão meio... mais pura. Depois de um tempo, quando você adquire informação, conhece mais. Você adquire uma certa intimidade. Isso também pode ficar meio opressível, às vezes. Fica mais difícil de fazer. Você fala, nossa, eu tenho uma grande responsabilidade aqui nas minhas mãos. Quando você não conhece, você meio... não sabe o tamanho da coisa. Mandou me buscar. Sabe porque mandei buscar. Então, você espera que eu entre nessa coisa? Vá lá pra fora e lute. E acho que Evangelion é um pouco isso. Eu fui gostando cada vez mais tanto que fazer as últimas coisas... Se eu passar hoje um filme de Evangelion pra fazer, eu vou ficar meio... vou ficar tenso, assim. Aconteceu isso com o Arnold. Chegou o filme novo do Arnold pra fazer. E era um personagem que eu não revia há anos, assim, que sempre tem muito apreço, muito carinho. Então, eu acho que... putz, será que eu faço? Será que eu consigo? Será que... sabe, fui assistir o primeiro ano inteiro. Eu tenho uma história de terror e é uma daquelas de arrepiar os cabelos. Acho que muda isso. Muda o Fábio e a relação com o trabalho, assim. Puxa, isso é incrível. Tá todo mundo aqui. Por quê? O que tá acontecendo? Vai além de você só tentar chegar naquela voz de anos atrás, né? É, vai além do timbre. Mas o timbre é uma preocupação constante também. O resto, eu acho que até ajuda. Você ter essa carga, você ter mais informação, você ter o distanciamento do tempo, você já ter feito. Você poder acessar o material. A principal diferença do que eu tô dublando aqui, tô dublando bem menos, mas eu acabo pegando o material antes. Então, eu consigo chegar no estúdio já tendo assistido, já tendo marcado pausa. Que é uma... meu... Toda dublagem devia ser... A gente devia fazer nesse tempo. Demora muito mais tempo, é um outro timing, assim. Que só eu posso fazer porque eu tô sozinho, porque eu vou fazer minha autodireção lá. E é uma situação atípica. Mas descobri até isso, assim. A minha defesa hoje seria essa. Que no plano ideal, os dubladores levassem cinco filmes pra casa, sabe? As pessoas dublassem menos e melhor, sabe? É outra relação mesmo. O trabalho tá sendo incrível. Nunca pensei que eu salvaria um alienígena feio de uma bela donzela. E como é que é a tua relação com os animes? Por exemplo, Animax, qual foi a importância na sua vida? Os animes, no modo geral. Sim, eu acho que é o grande reconhecimento da minha carreira vem por causa disso, assim. Acho que os fãs, os otakus, todo esse mercado que se juntou, das pessoas que gostam de RPG, que agora juntou o K-pop com o pessoal do desenho, com o pessoal do videogame. Vai juntando, juntou um grupo de pessoas que tá crescendo cada vez mais. Que era o antigo nerd, que hoje ficou pop. É muito interessante esse filmam, mano. Na época do Animax, pra mim, foi exatamente, fazia muita coisa. Participei de todos esses desenhos. Mas não só eu, se você for ver o Wagner, o Rodrigo, o Yuri também, assim. Porque era a gente que fazia. Nessa época, nem tinha, eu não sabia o tamanho desses desenhos, a história deles, da onde ia. Muitos deles, até no Esquecimento 1, já viram meio clássicos. Hoje, com o distanciamento, você sabe qual que é mais cultzinho, qual que é o mais popular. Mas eu nunca ia imaginar que, naquela época que eu comecei a dublar, que seja Dragon Ball, você falava assim, em 2018 você vai estar dublando esse desenho ainda. Ia dar risada. O Stan terminou com você? O Stan terminou com você? O quê? Mas como? Não foi isso. Como é que é isso? O que foi que ele fez? O que ele fez? E como é que foi a experiência com o Cambalhota? Pô, foi divertido, foi engraçado. Eu tava muito focado, tava só dublando, dirigindo e dublando. Então eu fazia muito pouco teste pra outras coisas, que seja teatro ou publicidade e tal. E aí rogou de fazer esse teste na TV Cultura, foi aprovado. Foi lindo, foi uma época incrível da minha vida, assim. Em 2008, se não me engano. E de fato, depois eu acabei fazendo até as chamadas da TV Cultura. Então foram anos muito intensos, assim. Eu dirigia a dublagem, dublava, apresentava o Cambalhota. Fazia as chamadas na TV Cultura. E nessa época fazia bastante chato também. Fiquei com três peças em cartaz. Então acho que foram os anos mais dinâmicos da minha vida. Que me fizeram parar de estudar ao mesmo tempo também. Foi o ano que eu larguei a faculdade. Desculpa, foi culpa minha. Uai, onde será que essa chave está? Nós temos que encontrá-la logo. O que o Fábio Lucindo ainda espera da dublagem na tua carreira? Queria, na verdade, conseguir retribuir tudo que a dublagem já me deu, na verdade. Fazer meio jus. Eu sei que tem uma coisa meio de justiça. Não sei mais que pode ser uma ideia meio equivocada. Mas queria conseguir retribuir de alguma forma. Que seja falando sobre dublagem. Ou ajudando as pessoas a entrar no mercado. Ou ensinando dublagem. É o que eu estou tentando fazer. E dublando cada vez melhor, assim. De uma forma com o outro. Tentando olhar diferente para a dublagem. Não tratar ela como uma mercadoria. Um negócio que eu vou, faço. Me relacionar mesmo com aquilo que eu estou fazendo. Acho que faz toda a diferença. Isso para todos os aspectos da vida, assim. E fazer isso com a dublagem também. Acho que a gente tem um ótimo momento. Uma ótima oportunidade. Nunca falou-se tanto de dublagem. Nunca foi tão fácil dublar. E nunca foi tão difícil dublar ao mesmo tempo, assim. Se pulverizou tanto que... A gente está numa era de paradoxo, assim. A dublagem é um reflexo disso também. A gente sou de uma geração pré-Protools. Então tem essa coisa do analógico, do digital. Ou seja, é meio sutilzão da dublagem. Mas não estou tão velho, assim. Tenho 34 anos e tal. Acho que ainda tem muita coisa para fazer em relação à dublagem. Muita, muito. Acho que dá para misturar. Dublagem... Quando você vem assistir uma peça de ontem que tinha um trecho dos caras dublando ao vivo. É muito legal. Dá para encaixar com muita coisa. Você botar no teatro, botar no cinema. Queria fazer jus mesmo. Queria... Não sei se confunde um pouco a minha história. Não queria ser sinônimo de dublagem. Acho meio demais, assim. Também ser uma... Mas acabo me tornando uma referência, assim. Quero fazer jus a isso e tentar fazer o meu melhor trabalho sempre. Fábio, muito obrigado. Eu que agradeço o seu convite. Estou à disposição. Fiquem à vontade. Estamos em contato agora. Valeu, gente. É... Olha só quem chegou aqui. Hum, vocês pensaram que eu não ia aparecer, né, pessoal? Ha-ha! Não, 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 não. Eu vim aqui lembrar vocês que vocês têm que se inscrever no canal e também ativar o sininho. É, porque aí o versão dublada vai ficar gigante. Eu escolho vocês! Eu não consigo falar mais. É isso, gente. O versão dublada foi... Eu vou cortar isso e não vou conseguir colocar. Estou tremendo ainda.